a manter contato com Oliveira Júnior, que traz informações de mais uma, infelizmente, mais uma execução no interior do estado de Mato Grosso, pelo amor de Deus. Alô Oliveira, bom dia mais uma vez, pois não? Pois é, Renê, dessa vez em um governo menor de idade, 16 anos, o crime aconteceu em Barra do Bucris. Guilherme William Oliveira Rodrigues, 16 anos, foi assassinado enquanto trabalhava em um supermercado no município de Barra do Bucris. Dois suspeitos armados chegaram no local atirando contra a vítima e depois fugiram. De acordo com a Polícia Civil, uma equipe de plantão da Delegacia de Barra do Bucris foi acionada pela PM para atender a ocorrência de homicídio neste supermercado que fica na Avenida Presidente Castelo Branco, no centro da cidade. Ao chegarem ao local, os investigadores conversaram com os funcionários do supermercado que relataram que duas pessoas vestidas com roupas escuras haviam chegado ao local e seguido até o setor de verduras, onde Guilherme trabalhava no momento em que foi executado. Os suspeitos sacaram armas de fogo e efetuaram vários disparos contra a vítima e depois fugiram para um rumo ignorado. O Instituto Médico Legal IML e a perícia oficial, a Politec, também foram chamados e realizaram os procedimentos de praxe e agora a polícia tenta localizar estes assassinos. E a principal suspeita é, infelizmente, o envolvimento da vítima com os executores com o tráfico de drogas. Obrigado, Oliveira, pelas suas informações. Triste, né? A gente vê a nossa juventude morrendo dessa forma, dessa maneira. E eu vou repetir sempre aqui. Onde foi que nós erramos? Qual o passo que nós demos que essa juventude se desvirtuou dessa maneira? Pelo amor de Deus, 16 anos que a moleque estava trabalhando ali. É claro que a polícia vai investigar, mas no mínimo tem ou um acerto de contas ou dívidas, como disse Oliveira, com tráfico de drogas. Eu vou...